E a nossa viagem continua, viu? Mas agora através do sabor. Porque hoje é dia do segredo da receita com o nosso chefe Guga Rocha, que foi conhecer o passo a passo de duas delícias da culinária indiana, né Ana? Olha só, Tice. No cardápio, um pãozinho típico seguido de um irresistível carré de cordeiro. Duas atrações repletas de aromas e temperos direto de um pedacinho das índias, em plena São Paulo. Ai, que delícia! Acompanhe. Estou aqui com o chefe AJ. Provação, você tá boa? Tá certo. Um prazer estar aqui no seu restaurante. E uma das coisas que mais me chamam a atenção e, gente, vai chamar a sua atenção também, que é o perfume que tá aqui dentro. Esse perfume é o quê? São as especiarias? Temperos não cozinha indiana é o coração, né? Tem pratos que levam mais de 24 tipos de temperos. 24 tipos? Imagina aí, a gente vai fazer em casa, você coloca sal, pimenta do reino, aí bora um colorauzinho, né? Aí põe ali um alho e tal, mas 24 tipos de tempero. Agora, peraí, antes da gente falar de prato, a gente vai falar de outra coisa aqui. Você tá há quanto tempo no Brasil? Mais que uma década, há uns 13 anos quase. 13 anos, porque tá falando português? Você é indiano mesmo? Sou, sou indiano, legítimo. Rapaz, vocês deram uma adaptada no sabor pra o público brasileiro. Você acha que o brasileiro não gosta de pimenta? Sim, eu acho que brasileiro ainda tem bastante medo de pimenta, mesmo mantendo a mesma receita, mesmo prato, mas a gente diminui a quantidade de temperos que a gente vai usar numa prato. E a gente hoje vai aprender o quê com essas especiarias? Que prato você vai nos ensinar? Hoje a gente vai fazer o prato de carrer de cordeiro, que é uma parte de carne bem gostosa. E o pão que não pode faltar no nosso cardápio, né? Então a gente vai fazer um pão de queijo e um de alho. Pão de queijo? Polvilho? Aquele pãozinho de queijo padaria? Não, não. A gente vai fazer um pão indiano com queijo. Um pão indiano de queijo. Ah, então tá bom. A gente vai falar que ele era de Minas. Então vamos pra cozinha aprender agora esses dois pratos indianos deliciosos que você vai fazer na sua casa. Que forno quente, hein? Esse aqui é o famoso Tandor. E ele é muito quente. Qual a temperatura que esse forno chega? Temperatura certa, 800 graus. Mas o pessoal vai conseguir fazer em casa sem ter um forno desse, né? Isso, aí o pessoal consegue fazer em casa, numa chapa. Ah, numa frigideira. Isso, numa frigideira. Mesma coisa, não muda muita coisa. Vai garantir sua vida aí. Então agora vamos pra massa. Fala aqui pra gente, chefe. Isso, o massa dele é bem comum. Aqui a gente tem farinha de trigo, o sal a gosto, que seria dois colherzinhos, açúcar também, uns duas colheres também, a mesma quantidade. Duas colheres de chá. Isso. Um quilo de farinha, a gente usa uns 450 ml de água. E vai misturando, mão na massa mesmo. Agora você tá colocando óleo. Só pra tirar, limpar o... A combuca. A combuca, ok. Então, aqui o massa tá pronto. Agora a gente vai deixar ele descansar. Então a massa tá nessa textura aqui, ó. Isso. Ela ainda bem molinha. E agora a gente vai deixar descansar quanto tempo? A gente vai deixar descansar uns duas horas, no mínimo. Obviamente a gente não vai esperar duas horas aqui. O chefe já tem uma massa que já descansou duas horas aqui. Ela fica uma massa mais densa mesmo. Ó a textura como é que é, ó. Tá vendo? Mais densa. Cremosa, ó. Olha, parece massa de modelar. Agora a gente vai separar a bolinha, né? Pegar um pouquinho de farinha. Passa a farinha na mão. Eu, como já tenho habilidade, eu corto bem... Certinho a gramatura. Certinho a gramatura, né? Mas geralmente o certo é medir numa... Sim. Numa balança. Numa balanço. A gente vai rodar. Ó como é que ele boleia a massa, ó. Vamos lá, vamos fazer também. Tá acostumado a fazer numa superfície? Superfície, isso. É o mesmo processo, mas você faz na mão assim. Achei bem legal. Isso, como fica... Fica bem redondinho, ó. Então, beleza. A bolinha tá aqui. Agora a gente faz o quê? Agora a gente precisa deixar descansar mais uns 4 horas na geladeira essa bolinha. 4 horas depois... Vamos lá, chefia. Como é que a gente abre o pão? Com 4 dedos, a gente vai dar uma leve pressionada no meio. 4 dedos, dá uma leve pressionada no meio. Agora a gente vai colocar a manteiga. Essa manteiga chama-se ghee. Ele tem... A gente fala aqui a good fats, né? É uma gordura boa. Boa, a gordura boa. E fala que o seguinte, além de ser uma gordura boa, é extremamente saborosa. Se você é brasileiro, do meu Nordeste aí, manteiga de garrafa também funciona. Isso. A gente colocou os dedos aqui, aí virou ela de ladinho e vai dando mais... Apertando só as laterais, porque a meio a gente vai abrir com a mão. Agora a gente vai levantar ele de um lado. Levantar de um lado. Deixar descansar no nosso dedo. E virando. A gente vai passando de uma mão pra outra. Então a ideia é não ficar muito fina. A gente vai pegar ele. Olha só que interessante isso, ó. Uau, que legal. E aí grudou o pão ali e como é extremamente quente, ele já vai borbulhando ali. O temperaturo é tão alto que menos de um minuto o pão fica pronto. Olha, que coisa mais linda. Gente, o perfume que está de pão aqui. Olha isso, que coisa mais linda. Passou a manteiguinha. Pode provar aqui o pedacinho? Pode, fica à vontade. A gente tá pronto pra comer. Olha isso, ó. Que delícia. E você faz ele purinho assim? Ou faz com outros sabores também? A gente faz ele com bastante sabor. Agora a gente vai fazer um com queijo. A gente vai colocar queijo aqui e a gente vai fechar. Ah, ele fecha assim fazendo uma trouxinha, ó. Isso, pra não abrir. Com isso eu vou comendo aqui o negócio que... Nenhum lugar. Aí depois a gente continuar fazendo a mesma coisa. Farinha seca no chão. Levemente pressionado no meio. Um pouquinho de manteiga, o óleo. Aí vai abrindo, vai quebrando do meio. Olha que legal. Aí aqui, mesma coisa pra abrir, mas pode usar o rolo. Pode usar o rolo, mas... Passando de uma mão pra outra, batendo na palma. Batendo no meio, onde a gente deixa sempre alto. Pronto. Pronto. Agora a gente vai colar ele aqui. Que coisa incrível. Então, ó. Na Índia tem essa tradição. Você pega um pedaço do pão e você usa o próprio pão pra comer o molho. Pra comer o molho. Uma sopa, o iogurte, o acompanhamento. Agora, olha o de queijo. Deixa aqui, ó. Olha só. Quente, quente. Ó. Nossa, o queijinho esticando. Ah, 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 ah. Não tem como esperar, né? É bom quentinho, ó. Vem comigo aqui, ó. Gente, isso é sensacional. O queijo dentro, ó. Olha isso, ó. Ó o queijinho, ó. Olha isso aqui. Tá maluco. Então, agora vamos fazer um carré de cordeiro. Como é o nome desse prato aqui no restaurante? Chama... Matan Chap Masala. É muito fácil. Como é que é? Matan Chap Masala. Matan Chap Masala. Então, é um carré de cordeiro com molho masala. Isso, que é o mais típico, né? Molho masala, muito típico. A gente pega aqui o carrezinho de cordeiro. Isso, vamos lá. A gente vai cortar ele. Vai separar o carré ali. Vai separar o carré de cordeiro. A gente vai fazer uma porção, que é com três. E agora a gente vai fazer a marinada. A gente vai usar abacaxi, alho e gengibre. Agora vem as temperos. Vamos lá. O sal. O salzinho. A curcuma. A curcuma. Que é a meia colher. Que é o famoso açafrão da terra aqui no Brasil. Isso. A garamassala também é meia colher, que é muito forte. Garamassala é uma mistura de especiarias, que é sensacional. Você acha no supermercado fácil aí. Vai procurar. Pimenta do reino. É bem pouquinho, é uma colher de chá, certo? Meia colher de sopa de coentro. Meia colher de cominho. E aqui a gente tem outra que a gente utiliza só para os assados. E aqui tem temperos como colorau. Páprica. Páprica, isso. Que vai usar também meia colher. E agora aqui a gente vai utilizar o iogurte. 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 Ele é cítrico, o iogurte cítrico. Então ele, além do dar sabor no carne, ele vai usar como agente colante nos temperos com carne. Ele mistura os temperos na carne. E vai ajudar até para cozinhar o carne. E os temperos vão deixar ele bem macio. O mais importante é os temperos. Vamos lá, que tem água na boca. Boa. Então, direto para o forno. E agora fica aí quanto tempo, chefe, mais ou menos? Aqui uns 12 minutos, né? 12 minutos. Mas se você for em casa, o forno de 200 graus, acho que leva bem mais tempo. Bebe mais tempo, pelo menos uns 15 a 20 minutos aí, fácil. Então, agora a gente vai poupar os molhos maçala, né? E esse é um dos molhos tradicionais. Isso, esse é um dos molhos tradicionais. Vamos lá, como é que a gente faz? A manteiga ghee. Manteiga ghee, que você pode usar manteiga de garrafa. Dois colheres de sopa de manteiga ghee para uma porção a gente usa, tá? Aqui a gente tem a cebola frita. Ah, mas a gente já deixa a cebola frita. Aí, ó, três colheres de sopa de cebola, que usa bastante. Uma colher de chá de alho, pimenta, coentro, cúrcuma bem pouquinho, cúrcuma, agaramaçala e a kitchen king. Peraí, que agora eu não entendi nada. O que é que vocês falaram em indiano agora? Ele falou o quê? O nosso cordeiro tá pronto aqui, ó. Olha! Agora vem a molho de tomate. Molho de tomate, uma xícara de molho de tomate. Caso você não lembre a lista de especiarias, sempre você encontra nas mídias sociais de hoje em dia, as recentes são sempre lá. E use as especiarias que você quiser também na sua casa, tá? Então agora... Tomate fresca para ter a textura de tomate que a gente usou. E para finalizar, uma colher de creme de leite. Uma colher de creme de leite fresco ou aquele de caixinha, né? Não pode ser de latinha. E entra mais alguma coisa aí ou alguém já tá... Não, aí o molho tá pronto. Ele só vai provar o sal, que é o mais importante. Então enquanto ele prova esse sal aí, meu amigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar lá fora para provar essa delícia que eu tenho certeza que você está com água na boca. Imagina eu que tô sentindo esse perfume. Televisão, vamos lá colocar cheiro que tá na hora, né? Olha que coisa mais linda que tá essa mesa aqui, chefe. Vamos começar aqui com o cordeiro. O cordeiro que a gente preparou. O cordeiro com molho masala, gente. Olha que coisa, detalhe bonito, ó. Colocou aqui um papelzinho alumínio para a gente pegar. Obviamente o molho é importante. Colocar um molhinho do lado. E aqui, o que são esses molhos aqui? Esse verde... Eles, o molho de hortelã. Hortelã. Que combina bem com o cordeiro. Opa, já vou colocar aqui. Vai falando. E os outros são o quê? Isso. E outros são de molho de tamarindo e geleia de mamão, que você pode comer diretamente com pão como entrada, para começar com... Então, pão como entrada. Aqui tá o pão que a gente fez. A gente pega aqui um pouquinho do pão, coloca um pouquinho da geleia aqui, é isso? Isso. Hum... Aí põe um pouquinho disso aqui também? Isso. Um pouquinho de tamarindo aqui. Vamos ver, essa mistura de mamão com tamarindo. Hum... Gente, como é saboroso. Tem uma acidez, tem uma doçura, tem a coisa defumada do pão. A textura. Vamos provar essa maravilha aqui, né? Esse carrezinho de cordeiro, ó. Sensacional. Carne macia, dissolve na boca. Isso aqui é um banquete. Tenho certeza que todo mundo em casa adorou. E, ó, recomendo demais o seu restaurante. E a cozinha indiana é uma cozinha que tem que entrar no seu radar. Então, ó, esse foi o Segredo da Receita. Eu sou o Chef Guia Rocha. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Eu vou comer tudo isso aqui, você não tá entendendo. E aí Eu vou comer tudo isso aqui, você não tá entendendo. E aí